Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, o vídeo de hoje é um Filosofia Viva, um FV, Filosofia Marginal, com o subtítulo da Filosofia Viva, né, como sempre. O tema de hoje é um tema que não tem muita, é, não sei como eu converso sobre ele, porque eu tô meio, assim, pensando ainda sobre a ideia, é uma das ideias que eu já tinha debatido várias vezes, mas eu vou usar um ângulo bastante, não sei, bastante susto, abstrato, subjetivo, não sei. A ideia de corpo, e não apenas o corpo, a ideia do molde, ou a formação, ou a realização do corpo no mundo, né, no mundo, ou o corpo sendo o próprio mundo. O ponto de partida pra essa reflexão é o seguinte, ó, tem alguns animes, tipo Ghost in the Shell, e um outro chamado... Eu não consigo ler daqui, não sei o nome específico. É, não vou conseguir ler. Levantar, já volto, já. Porque eu vou ler o título em português, porque é do mangá, então. Ahn, o paraíso ilusório. É. Fala aí, uff, fala. Cebolinha. O paraíso ilusório. É um mangá que foi lançado anime também, tempos atrás. Ele trabalha com a ideia de corpo, de maneira muito pontual, num personagem, eu tava conversando com meu irmão sobre isso. Tive alguns insights sobre Ghost in the Shell, sobre isso também. Entre outros personagens, pra te debater o como se transforma uma identidade, o como se transforma um ego, né. Um ego no sentido mais, digamos, é... Autorreferente possível. Uma autorreferência que se chame a si mesmo de indivíduo, né. É dessa. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, ó. Ninguém aqui é indivíduo. Os indivíduos não se sustentam. O que sustenta o indivíduo é algo que não é individual. Algo que não é individual é o outro. E o outro só é o outro, caso eu seja outro. O outro só ganha realidade ao ser materializado pela minha interação com ele. E a interação é em mim, e não nele. Então, eu sou o outro, e o outro é aquilo que eu materializo, ao mesmo tempo que o outro que eu materializo, materializa a mim mesmo. Como um espelho. É uma lógica bem insana, né. Falei que ia ser abstrato. Mas pensa assim, ó. O indivíduo caneta. O indivíduo caneta não existe. O indivíduo caneta percebe que ele está num universo onde existem pedras. O indivíduo caneta percebe pedras, e as pedras não estão ali. As pedras são a percepção que ele tem sobre o que está ali. Ele descreve elas em si mesmo, e não no mundo. Ao as pedras existirem, o indivíduo caneta percebe que ele percebe pedras e que ele não é uma pedra. Então, dentro dele mesmo, ele conhece a pedra que não está fora dele mesmo. E dentro dele mesmo, ele diz que ele não é aquilo que ele conhece. Ele é outra coisa. Ele delimita uma realidade, uma individualidade, através de uma espécie de delírio sobre não ser a mesma coisa que eu estou computando, nomeando no outro. Isso é como você pegar um quebra-cabeça todo completo e começar a repartir as peças em peças. Você tem um quebra-cabeça inteiro, pega uma máquina, alguma coisa do gênero, e começa a fazer as peças. Parte por parte, parte por parte. E aí, parece que é um quebra-cabeça, e você vai montar tudo de novo, porque você embaralha tudo e tenta montar. Mas sempre esteve completo. Quem separou em partes, foi você. E para você separar em partes, você criou partes possuidoras circundantes à sua identidade. Primeira foca. Então, o ponto é, é estranho, é meio bizarro, é meio surreal de você falar que você só é você. É você mesmo, se você alucinar, não ser aquilo que você diz que o outro é. Tudo que você propaga no mundo, só pode ser entendido como significado, sentido, densidade ou realidade, se você for aquilo que você propaga. Só que, aquilo que você propaga, não está sendo propagado para o mundo. Está sendo, entre grandes aspas, revestindo a si mesmo. Toda vez que você fala sobre um objeto externo, você reveste o objeto externo dentro de si mesmo. Tanto que, quando o si mesmo, que é a sua identidade orgânica, por assim dizer, ou egóica, ou fronteiriça consciente, deixa de existir, aquilo que era revestido, deixa de ser revestido. Aí você pode pensar, ah, então você está falando que isso é um idealismo, que as pessoas, quando morrem, o mundo desaparece. É mais ou menos essa ideia. É mais ou menos por aí. Será que isso é realmente verdade? Será que quando você morre, todo ser humano morre, todas as leis, regras e entendimentos da natureza, da realidade, dissolvem junto? Não é que eles dissolvem, é que você apenas, aquele é um contraste de, o meu irmão até falou isso, né? Quando você percebe a realidade, a realidade colapsa, colapsa. É como se distorcesse a realidade e eu percebê-la. E esse é o X da questão. Ao você interagir com a realidade, você manipula, entre aspas, ou determina, uma faceta infinita da realidade. A faceta que se manifesta e se apresenta, ela não é falsa. Ela é apenas uma faceta infinita de outras infinitas possibilidades. Essa faceta infinita, interpretada de maneira pontual, ela colapsa em realidade. E a realidade é aquilo que você diz que é o contraste e as regras e as leis do universo. É como você entende e sente ou significa a existência. O problema desse colapso de percepção que faz a realidade ser percebida não é que a realidade é falsa ou que você percebe erroneamente. É que não tem resposta certa. Toda percepção é única e válida. Então, o conhecimento humano não é melhor que o conhecimento de um rato. O conhecimento de um rato não é melhor que o conhecimento de um gato. O conhecimento de um gato não é melhor que o conhecimento de um urso. E assim sucessivamente a todos os seres humanos e vivos. Seres vivos e seres humanos também. Moral da história. Tudo aquilo que existe e apresenta uma espécie de determinação perceptiva, materializadora, do que você entende por realidade, com consciência de ação volitiva, de vontade, exercendo e transformando o mundo e a si mesmo ao mesmo tempo numa dança cósmica de mobilidade, de energia, por assim dizer. Sendo você e o ambiente enérgicos, por assim dizer, ambos são enérgicos. Isso aí é a realidade, é o colapso da percepção na realidade. Então, todo ser que existe com volição, e não é apenas ser vivo, mas ser cíclico, como outros elementos moleculares, por assim dizer, que exercitam a volição através da transformação e submissão, não hierárquica, mas sim horizontal, da própria variação infinita da realidade. E nessa determinação de variação infinita, ele pega uma coisa discreta, uma verdade pontual, uma realidade colapsada instantaneamente, ele percebe e existe junto à existência. Isso é uma pseudo-consciência. Então, todo ser existente que exerce vontade, ou seja, exerce energia transformadora, é pseudo-consciente, para, Lin. É pseudo-consciente. Ser pseudo-consciente é um dos graus discretos da existência energética. Energética em sua formulação atômica molecular. Quando a sua formação atômica molecular se torna orgânica, ela vai ganhando, não hierarquia ou densidade, ela vai ganhando complexidade de computação, de colapso da realidade. Não que a realidade fique mais real. A realidade continua tão real quanto era antes. É apenas um modo muito mais, digamos, característico de consciência da realidade. E aí vai ganhando autoconsciência e vai ganhando o que você entende por identidade autorreferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Tanto o personagem do Ghost in the Shell, como a pessoa que perdeu o corpo físico, e são os ciborgues, e vivem na rede, na rede de internet, eles não morrem. Eles mudam a cognição. Tanto é que a Motoko, que é a protagonista do Ghost in the Shell, o Sakyun principalmente, ela evita perder a alma, perder o Ghost. Ela quer manter a identidade dela. Já um outro personagem que é o Homem Resonho, que não é bem esse o nome dele, ele é taxado assim devido a uma circunstância complexa no anime, ele perde o lastro de Ego. Quando ele perde o lastro de Ego, e minha gata tá com fogo no rabo, quando ele perde o lastro de Ego, ele não tem mais vontades, não tem mais apegos, não tem mais ganâncias. É parecido, eu tava debatendo com o meu irmão, com o Manhattan, do Watchmen. Porque o Manhattan, ele fica na utopia da onisciência. A onisciência garante pra ele uma estabilidade de nulidade. Eles ficam indiferentes à transformação da existência. Ele começa a ver as belezas do mundo, mas a beleza é simplesmente efêmera e transitória. E ela não exige domínio de significado, não exige domínio de posse, não exige nada. Só que no caso da Motoko é diferente, porque a Motoko ou outros ciborgues que vivem na rede, ou parcialmente na rede internet, eles não perdem, ou não ganham na onisciência. Eles perdem a fronteira física. E o pensamento está expandido em um cosmos muito maior do que o corpo físico. O corpo físico é limitado. O que travou minha câmera? Na hora que eu percebi que travou minha câmera. Tá online ainda? Tá gravando aqui, vou resetar a câmera e voltar de novo, peraí. Vou desligar e ligar de novo a câmera. Ah, já sei o que aconteceu, a minha gata deve ter batido no USB que me travou a câmera. Tô com essas caras idiotas aqui, foi mó tempo já, né? Dois momentos aí, pessoas. Dois momentos. Deixa o vídeo em pausa aí, enquanto eu tiro o microfone, e vou ver se eu reseto a câmera aqui rapidão. Dois palitos. E meia a câmera. Seguinte, minha câmera, por algum motivo, não está ligando. Não sei se a culpa é minha ou não. Vou sincronizar aqui o celular rapidão, tá? Pra ter uma câmera suporte aqui. Eu uso a câmera do celular e desligo essa aqui e continuo o vídeo. Perdão, pessoas. Improvisos arbitrários ao vivo e a cores. Não sei se minha gata queimou a câmera, não sei se a câmera queimou de verdade, pode ter queimado mesmo. Ela bateu ali no fio da câmera, mas não foi se foi culpa dela ou não. Enfim, complexidades. Aliás, o OBS não está nem reconhecendo mais a webcam. O OBS, ele literalmente resetou a webcam aqui. Por algum motivo. Eu vou usar o Irem aqui rapidão. É um programa de reconhecimento. Do celular. Literalmente. Como webcam. Gata. Não treta aí, gata. Vou mexer aqui, peraí. Desculpa expandir o vídeo e ficar com esses bugs aí de debate interno, mas eu não quero perder o raciocínio. Minha gata vai derrubar. Só que só não tomar cuidado. Vou acertar no OBS aqui direitinho o Irem. Mera do Irem. Conectada. Estamos online novamente. Olha que legal. Gambiarra ao vivo. Depois eu vou ver se a minha webcam queimou ou não queimou. Vou dar uma fuçada aí. Pergunta queimada a webcam. Legal. Mas voltando então. Onde eu estava? Eu estava dizendo aqui. O corpo físico. Corpo orgânico. Não sei quanto estava travado a webcam. Como estava travado. Não sei se é culpa do gato. Se é culpa minha. Se é culpa da câmera. O corpo físico é a fronteira que é moldada pelo contexto. O que é o corpo físico? O seu corpo físico é o seu contexto. O seu corpo físico é aquilo que mantém a sua forma como ela é agora. É a conjunto de interações. Eu estou olhando para a câmera de cima. É o conjunto de interações complexas do ser humano na sua identidade orgânica. O corpo físico é o ar que você respira. O corpo físico é a água que está dentro do seu corpo. Ou fora do seu corpo. É a umidade também. O corpo físico são as relações sociais entre pessoas da mesma espécie. Ou entre o meio ambiente. Entre a troca de calor e a troca de energia. O corpo físico é a existência. Você não tem um corpo físico individual. Você tem um corpo físico que é a própria existência no contexto macro. No contexto existencial. No contexto próprio da sua localização cósmica. Localização real. Em toda a sua circunstância complexa. Então o que eu quero dizer com isso é. Assim como a Motoko expandiu o corpo dela. Gata, sai. Sai daí. Expandiu o corpo dela para perder um corpo físico e ser um corpo artificial chamado rede. Ela também muda a sua cognição. E ela muda a sua auto percepção de identidade. Assim como acontece com Manhattan. Assim como acontece com inúmeros outros personagens. E quando você, por exemplo, perde parte do corpo físico ou troca de corpo. Tipo, trocar de um corpo masculino para o feminino. Que era o debate do paraíso ilusório, né? Oh, meu. Não. Põe o nariz, não. Não. Ela está esfregando a cara no celular. Enfim. O paraíso ilusório trabalha com isso. De ter ali a troca do corpo. E será que o corpo sendo trocado e agora está batendo a bunda no celular. Ele vai mudar a sua percepção de realidade? E a resposta é sim. Você adapta a circunstância contextual total. Não, teclado não. Gatos. Contextual total, que nada mais é do que o cosmos. E você adapta também a contexto mais próximo, que nada mais é do que o revestimento. Revestimento é o que você entende por corpo particular seu. Seu corpo particular. Então, uma vez que o revestimento deteriora-se, ou muda de forma, e aí entra em Jutsu Kaisen também, porque Jutsu Kaisen tem a mudança da alma transfigurando o corpo, que nem acontece com o grande Mahirito. Acho que o nome dele é Mahirito, né? Ele muda a configuração da alma do indivíduo e o indivíduo corrompe-se em um demônio ou uma entidade distorcida de poder negativo. Um Jutsu, um ente espiritual caído, por assim dizer. Com a alma caída, com a energia em queda. Energia espiritual que se torna uma deformação. Então, é muito interessante pegar Jutsu Kaisen, para isso ilusório, com esse The Shell. Pensar sobre as fronteiras da sua identidade corpórea. Pensar sobre a identidade corpórea de outros seres vivos. Mamíferos, répteis, peixes, aves, unicelulares, pluricelulares. Pensar na força molecular não consciente ou não autoconsciente, que é a própria matéria, em moléculas se desenvolvendo na natureza, desdobrando-se na natureza. Entender que cada corpo volitivo materializa a influência, a consequência, a interação, a corrupção. Então, no que você entende por realidade real, realidade do mundo. Então, a soma das interferências de todos aqueles que são partes conscientes, numa consciência total de um quebra-cabeça completo, definem a realidade da completude. A realidade da completude é moldada pelas partes que são completas na completude, e por sua vez segmentam-se em energias diversas que transformam essa completude. É uma completude em ebulição. É uma completude... É... Uma palavra, pode dizer? Imparável. Uma completude em ebulição constante. É a palavra essa, em transformação e em ebulição constante. E essa completude constante nada mais é do que as facetas de um indivíduo chamado cosmos, que é composto de infinitos indivíduos chamados moléculas, ou organelas, ou organismos, ou vida, ou não vida, ou... Não sei, qual que é o nome que um cientista dê. Então, o ponto é, toda vez que a parte perde o contraste de definir uma verdade sobre um segmento que é verdadeiro, que é um colapso da realidade em realidade, quando essa parte perde a possibilidade de colapsar essa realidade e essa verdade, ela perde a sua autoafirmação como ego, como identidade e como existência. Aí a afirmação dela é o fluxo da energia. É que nem você pensar no que era você antes de você ter a forma humana, antes de ter a terra, antes de ter o sol, ou depois que a terra e o sol já evaporaram, depois que você morrer. Você volta para o fluxo. Não é um fluxo de autoconsciência, não é um fluxo de grande intelecto, não é um fluxo de valores. É um fluxo de pertencimento. E não há mais uma realidade colapsada, discreta. É um fluxo de realidades infinitas. Porque você existe eternamente, sem um ego, sem uma consciência, sem uma fronteira. Agora mesmo eu não tenho uma fronteira. Agora mesmo você não tem uma fronteira. Agora mesmo os objetos aqui não tem uma fronteira. Não tem peso, não tem significado. São plenos. Mas para o indivíduo que fabula a realidade, colapsando ela em realidade, moldando a forma em formas nomeadas, isso é linguagem. E isso é cognição. E isso é racionalidade. Isso é conhecimento. Então estamos colapsando a realidade em realidade e dizendo que conhecemos o colapso. Que nada mais é do que a verdade contrastada através da interação com o universo. E toda vez que a gente colapsa em uma forma mais primordial, uma forma menos egóica, menos colapsada, por assim dizer, a gente volta para a completude singular da existência cósmica, todas as verdades são verdades ao mesmo tempo, todas as realidades são realidades ao mesmo tempo e não tem colapso em realidades pontuais, nomeadas como realidades pontuais. Então acabou a humanidade, isso é idealista assim, porque é só do idealismo, não tem realismo. Acabou a humanidade, tudo zera, tudo volta a estacar zero. Não tem planeta, não tem sol, não tem matemática, não tem música, não tem arte, não tem vida, não tem morte, não tem alma, não tem nada. Porque não tem mais o ser humano para colapsar a realidade em realidade segundo a sua vontade complexa e orgânica. Se tiver um outro ser vivo em um planeta, por exemplo, pegar um planeta próximo aqui, Marte. Marte vai ter vida daqui 2 bilhões de anos, por algum motivo. Vida complexa, parecida com o ser humano. E vai colapsar em consciência, em cognição, a realidade em Marte. Voa lá! Marte vai criar novos nomes, novos números, novas linguagens, novos significados, novos valores, novas humanidades. ou marcianidades, por assim dizer. A lógica é essa. Então, é uma teoria que visa entender que tudo aquilo que a gente interage na realidade é ilusão. É ilusão porque o corpo real, ele não é o seu corpo aqui. O seu corpo real é tudo que está ao seu redor que mantém o seu corpo real. É o Sol, é a distância do Sol, é a distância da Terra do Sol, é a junção e equilíbrio gravitacional do sistema solar, é a história geológica, é a história do ciclo de carbono, no ciclo da água, no ciclo da atmosfera, é a história dos dinossauros, é a história das bactérias, é a história dos cometas e meteoros que caíram no planeta, é a história do cosmos, na prática. Essa história do cosmos é aquilo que garante o contexto para você ser a realidade dentro do cosmos e a realidade junto ao cosmos. É apenas o quê? Uma descrição válida e verdadeira, colapsada em realidade, mas que pode voltar com o estalar de dedos a simplesmente não ser mais nada, a deixar de ser existente ou válida, a deixar de existir literalmente, tá? E volta, não existe mais como ela, como uma afirmação, como uma verdade, existe como uma pluralidade infinita sem nome, que você pode entender como, eu não sei nem como descrever, porque qualquer descrição vai limitar isso. Não pode limitar, né? A ideia é essa. Mas vamos ver o vídeo por aqui que eu tô meio com a cabeça nas nuvens por causa da minha câmera que deve ter queimado, eu fico me irritado, eu comprei essa câmera faz pouco tempo, a gente vai ter que comprar uma nova, né? Beleza, que delícia, gastar dinheiro, ótimo. Enfim, né? Acontece, vou usar a velha, né? Tem uma velha ali. Mas é isso aí, pessoas, desculpa aí pelas gambiarra, pelas tribulações, gatas que me estressam, câmeras que me surtam, entre outras coisas, e espero ter tudo bem aí, deu pra ouvir direitinho, e gata não é pra bater na câmera. Falou, Zé, e até a próxima, pensem aí sobre a identidade, sobre as fronteiras do corpo, fronteiras da alma, fronteiras da mente, eu vou pensar no título bacana pra colocar nele depois que eu ouvi o vídeo de novo, pra dar umas pensadas sobre o assunto de novo. Mas isso aqui foi um filosofia marginal, meio bugado, mas tamo aí, tá? Não sei se vocês estão com som de fundo aí, eu acho que não estão com som de fundo, não é só com o microfone, eu não sei porque também o som de fundo caiu, junto com a câmera, nós caóticos aqui, velho. Mas de tudo modo, grato aí, pela presença de vocês e espero que o som de fundo esteja aí. Tá a câmera travada ainda. Vou finalizar o OBS aqui e fazer os negócios aqui. Até mais, pessoal, galera. Obrigadão e falows.